Começaram a atacar o filho morto do Whindersson Nunes, encurtido e aplaudido por milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, que se refestelam ao ver alguém escarnecendo a morte de uma criatura inocente que morreu ainda no ventre da mãe. E por que estão fazendo todo esse tipo de maldade em cima do Whindersson Nunes? Porque ele disse que não ia criticar o Neymar, não, porque o Neymar mandou diversos drones para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. E aí pronto. Se ele está contra o Papai Lully, se ele está contra a mamãe Jange, já é alvo de todo tipo de ataque. Mas não a ele. Porque quando eles veem que a pessoa não se enverga, eles tentam achar o ponto fraco dessa pessoa, aquilo que vai doer mais. A pessoa inocente na vida dela, esposa, mãe, tia, não interessa. O que eles puderem fazer para inundar o coração daquele alvo, daquela pessoa que eles querem destruir, com tanto de ódio que eles sentem. Esse é o objetivo deles. Tudo começou quando aquela desgraçada da Luana Piovani decidiu... Agora ela está lutando pela causa, contra as privatizações das praias. A respeito do mérito disso, nem vem ao caso. Mas você acha que a Luana Piovani, que mora lá em Portugal, está preocupado com praia brasileira? Aliás, quando vem passar férias aqui, toda essa galerinha da Beautiful People procuram justamente as praias particulares, as praias paradisíacas, só para elas. Você acha que essa galera vai enfrentar praia cheia de imundiça? Pois muito bem. Bastou o Whindersson Nunes falar, não quero falar a respeito deste papo, porque eu já vejo o Lula toda hora abraçando e cumprimentando os ditadores fascínoras desse universo. Pronto, começaram a atacar, não caro, o filho dele que faleceu. Como, por exemplo, este vagabundo aqui chamado Henry Masson. O Henry Masson se acha maravilhoso. Ele diz o seguinte, se eu fosse o filho do Whindersson Nunes, só porque o Whindersson Nunes não se pronunciou, no caso das privatizações das praias, também preferiria me enforcar com cordão umbilical no útero. Olha só o que ele diz, né? E a pessoa comenta assim, olha, achei escroto e desnecessário isso. Mexer com uma criança, ainda mais porque eu já passei por isso também, além do erro que não existe se enforcar com cordão dentro da barriga, o problema do bebê foi nascer prematuro demais, por uma questão física, etc. Mas pro Henry Masson, da Beautiful People, das pessoas coloridas, não interessa. Pra ser criança, é preciso primeiro nascer. Ele posta a mulher aqui rindo. Imagina como que deve ser a alma de um cara desse daqui. Essas mesmas coisas que o Whindersson Nunes passa agora, eu passei inúmeras vezes na internet. A outra canalha aqui, chamada Hibisco Rubro, que tem o nome de Olga aqui no Twitter, diz o seguinte, pro Whindersson Nunes. E qual que é a expectativa de vida do seu filho, hein? Porque ele morreu ainda na barriga. E ainda diz o seguinte, feliz mês do orgulho. É, o orgulho LGBT, puxa vida. Vocês são cheios de amor mesmo, não é verdade? Veja, a publicação da Olga aqui teve 51 mil curtidas. 51 mil curtidas. A publicação do tal do Henry Masson teve 29 mil curtidas. Dá uma olhada no como que deve ser o coração dessas pessoas aí. Um outro cara diz o seguinte, pessoas trans, 35 anos de expectativa de vida. Seu filho, Whindersson Nunes, 35 segundos de vida. Ele coloca aqui um monte de LGBT comemorando. E veja, o Whindersson Nunes é um cara mais alinhado à esquerda, né? Foi um cara que inclusive fez o L pro papai Lully se eleger, não foi? Mas tem que, se você não concordar com tudo que o político de estimação das duas maiores hordas desse país dissesse, se você não concordar com tudo, se você não disser amém, se você não ajoelhar, e se você não estiver junto com a causa, seja lá qual for a causa que eles estiverem engajadinhos, tá? Seja pra lamber as botas de Nego Di, Pablo Marçal, ou seja pra lamber as botas de Luana Piovani, lutando contra as privatizações da... Não, se você não ajoelhar pra aquilo que a militância vagabunda do Twitter quer, você é menos do que nada. E aí vale tudo pra tentar te destruir. Inclusive tentar escarnecer a morte de uma criança inocente, de um ser inocente. O Whindersson repostou aqui o que a galera tem falado, né? Na cara não pra não estragar o enterro. O enterro do filho do Whindersson, né? O enterro do filho. O enterro do filho já foi, na moral. A cara estragada por natureza. Então não vai fazer nenhuma diferença. Eu quero que vocês percebam nesses Twitters aqui o que existe de tão perverso dentro dessas pessoas. E essas pessoas, as que dizem que são... É a turminha do amor, né? É a turminha do amor, da bem-querência. Na verdade, essa esquerda maravilhosa brasileira. Não que a direita seja alguma diferença, principalmente aqueles que se dizem de direita e são bolsonaristas. Vocês viram tudo aquilo que eles fizeram aqui comigo mesmo. Por quê? Porque você tá cobrando um vagabundo, bandido, como Jair Bolsonaro, pra ele cumprir aquilo que ele fez, prometeu durante a campanha. O cara que estendeu o tapete vermelho pro Lula voltar. A mãe do filho morto do Whindersson disse o seguinte, a Maria aqui. Uma página postou o nascimento prematuro do meu filho quando eu ainda estava sangrando na cama do hospital. A página continua postando normalmente. A mesma página que insinuou que a minha gravidez inteira, na minha gravidez inteira, que eu fazia programa em Santa Catarina. Que eu vi meus pais chorarem muitas vezes e que a minha mãe dizer, por favor, filha, deixa a gente dizer pras pessoas que você mora com a gente. Mesmo com dificuldade, a gente sempre te sustentou, você sempre trabalhou, você nunca fez isso. Páginas como a Choquei, por exemplo, que no final do ano passado, levou à morte da menina e não dei nada. Isso aí não dei nada mesmo. Se o Whindersson Nunes, depois desse massacre todo aí, pega e se mata, acontece alguma coisa desse tipo, essa galera toda aqui, não fiz nada, apaga os tweets e depois foda-se. Está tudo aqui protegido pelo anonimato. É como se aqui não existisse regras do mundo real. É como se para estar aqui, ela diz no Twitter, você precisasse perder a sua humanidade. Você não pode se magoar, você precisa ignorar. É isso que eu fiz o tempo todo e ainda faço. Aí continua aqui os comentários a respeito, né? 35 anos já e é mais tempo de vida que o seu filho, né? 35 anos a mais que o seu filho, né? Olha só, bicho, olha o tamanho do... É assim que essas pessoas são. Essas pessoas são assim. Aí o Whindersson Nunes, depois foi fazer uma consulta com o psiquiatra, né? Comentou no Twitter. Meu psiquiatra me segue, né? Para ficar de olho aqui na criança dele, o Whindersson Nunes. E viu ontem aqui as coisas que aconteceram no Twitter. Todas essas pessoas escarnecendo a morte do filho dele, né? E ficou só na dele. Aí hoje na consulta ele me perguntou o seguinte. Gostou do passeio no zoológico? Olha, nem os animais merecem ser comparados com esse tipo de gente. Com esse tipo de verme. Falou, caba véi desenrolado. E aí chega a psicóloga do Twitter. Psicóloga de postinho. E que realmente vai querer se formar em psicologia. Ela disse o seguinte. Sua terapeuta não disse nada, sua puta mentirosa. Falando pro Whindersson. A Whindersson pegou aqui e foi ver o post da menina. Tá aqui, ó. Psicóloga de postinho. Quem é que é? Sempre escondida também, né? Atrás aí de nome falso e tudo mais. Ela é psicanalista com um pé no SUS e outro na universidade. Petista e filha de Oxum com a saúde pra lá de Mental. Mineira em terras paulistas. O que essa galera petista vai fazer? Vai xingar tanto o Whindersson Nunes. Vai escarnecer tanto pessoas queridas da vida dele. Que ele vai ter um ódio gigantesco por essa corja desgraçada. É isso que eles fazem. É isso que vocês vão conseguir. Eles vão conseguir só o ódio gigantesco de uma pessoa muito influente. Que tem um megafone gigantesco na internet. E aí ele comenta a respeito dessa psicóloga. Prestes a se formar e atender o filho de alguém. É isso aí. É o que tem aí de psicólogo. É isso aí. Essa é a canalha toda. Eu vi um post do Wagner Tomazone. Do canal Tragicômico. Que é um canal que eu gosto bastante. Apesar dele ter algumas posições que eu não concordo. Nem de perto. Mas o Wagner é o cara que eu respeito. Do canal Tragicômico. Ele comentou o seguinte. O Whindersson fala qualquer coisa que desagrade minimamente a esquerda. E o resultado é o ódio do mais baixo possível. Como esses ataques ao filho dele que faleceu. Eis a diferença de discordar da esquerda e da direita. Passaram dias por aqui dizendo que os nerdolas estavam cancelando o Peter por causa de uma discordância. Sendo que o máximo que aconteceu foi o quê? Chamar o Peter de lacrola. Isso numa discussão que o outro lado está até hoje chamando nerdolas de racista. Sério. A diferença chega a ser assustadora. A esquerda joga baixo. Acusa de crimes. Não se importa em usar a morte de um filho contra um cara que ele sabe que tem depressão. Inclusive fez o L. Porque o Whindersson não desvotou no Lula. E esteve do lado deles durante todo esse tempo. Como é que é o Wagner? É só a esquerda que faz isso aqui, né? É das coisas mais baixas. Tu não viu toda essa canalha imunda bolsonarista dizendo que eu saía com o Traveco? Hein? Não viu não? Não viu toda essa canalha imunda também bolsonarista escarnecendo a morte do meu filho? Não viu aquele imundo do Gil Diniz, ladrão de UTI, falando tudo aquilo que ele falou? O cara que veio aqui pedir voto, bater nas costas, que me chamava de irmão. Acontece que essas duas hordas que desumanizam, imbecilizam e querem te transformar só numa marionete, elas fazem isso. Elas primeiro tiram a humanidade das pessoas. E depois elas incentivam todo o mal que você tem dentro do seu coração. É justificável se você estiver combatendo uma pessoa que impeça a agenda política daquele ídolo que nós colocamos no patamar. Você merece ser destruído se você questionar o bezerro de ouro que nós colocamos no pedestal agrário. Você não viu tudo isso acontecendo não, Wagner Tomazone? Eu sei que o lance com o Peter, do samurai preto lá, foi outra coisa e tal. Mas quando você mexe com o ídolo dessa galerinha, seja Bolsonaro, seja Lula, seja qualquer um desses bandidos, esses bandidos desgraçados que estejam na moda, aí, meu irmão, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. E se eles não conseguirem te envergar, se eles não conseguirem te destruir, se eles não conseguirem te esmigalhar, eles vão usar aquilo que é... aquilo que você tem como caro na sua vida. Eles vão tentar achar um ponto fraco, né? A criança inocente que faleceu, um drama na sua família, qualquer coisa do tipo. Tudo pra poder te destruir. Tudo pra poder te transformar naquilo que eles são. O objetivo é inundar o seu coração com tanto ódio que você queira pra eles aquilo que eles querem pra você. Quem é que não viu o Felipe Neto fazendo isso aqui com a ponta de lança dele, Maestro Bogues, desde o começo? E quando o Whindersson perdeu o filho dele, vocês viram, fiz um vídeo naquela época e falei, olha, expor esse tipo de coisas na internet, você se prepara, meu irmão. Porque quando você falar alguma coisa que desagrade algum tipo de patota, eu falei aqui nesse canal mesmo. Quando você falar alguma coisa, você vai ver o que eles vão usar contra você. Por que eu passei por isso desde o começo? Desde 2015. E eu vou dizer uma coisa sinceramente pra vocês. Se fosse por mim, eu já teria quebrado, eu já teria me envergado. Ou eu teria feito uma loucura contra alguém, principalmente aqueles que vinham aqui em casa, próximos e tudo mais. Ou uma loucura contra mim mesmo. Mas Deus diz que é dele a retribuição. E Jesus Cristo é a pedra que me fortalece, que faz com que eu não me envergue. Que faz com que os meus valores e os meus princípios que estão calcados nele, não mudem por causa de pessoas, por causa de circunstâncias e por causa desse mundo. Quando você é jovem, você quer mudar o mundo. Fazer com que ele se ajoelhe perante a sua visão de como as coisas são. Quando você envelhece e percebe toda essa maldade nas pessoas e no próprio mundo, a única coisa que você quer é que o mundo não destrua você, que o mundo não consuma você. Quando você é jovem, você quer mudar o mundo. Quando você chega a alguma maturidade, você só quer que o mundo não mude você. E durante todos esses anos, e vocês puderam acompanhar o meu dia a dia aqui na internet, sempre tentando falar com a maior clareza possível, a todos vocês, quantas vezes o mundo me tentou para ter uma posição que fosse agradar X ou Y. E eu vou falar sinceramente para vocês, quão tentador foi aceitar? Foi muito tentador. Você não tem que passar por um monte de coisa. Bastava o Whindersson Nunes agora elogiar Janja, elogiar Lula, está tudo resolvido. Só que aí ia ter a outra patota usando o filho dele para tentar atingi-lo. Aí os bolsonaristas iam fazer a mesma coisa. Não tem diferença. Não existe diferença entre demônios. Você pode vestir ele com a camisa que você quiser. Do Flamengo, do Fluminense, do Bolsonaro, do Lula. Demônio é demônio. Cão é cão. E o mundo está cheio dessas pessoas que caminham entre a gente e que já têm o coração completamente consumido pelo ódio. E eles nos acusam daquilo que eles são. Sou eu que faço o discurso de ódio. Sou eu que sou pior do que Marcola. Sou eu que sou pior do que Marcinho VP ou sei lá. Twitter é o esgoto da internet. Sai de lá o quanto antes. Porque aquilo lá é lugar de gente imunda. Lugar de gente lixo mesmo. Aquilo lá é só mentira e derrota. Inveja também de desgraçados. Apesar de tudo, um excelente dia para vocês. Que nós possamos nos firmar naquilo que é eterno. Tudo que esse mundo tem para oferecer para você é transitório. E já está fadada a morte e a destruição. Existe uma frase do livro Machado de Assis, acho que é Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele começa dizendo o seguinte. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.